Um pouquinho pra ele poder entrar lá na válvula lá, na válvula lá não, na mão do selo, né? Ó Tá vendo? É isso aqui Agora vocês vão cortar Muito fácil Vai longe essa live, gente, vai longe, mas vai ser muito instrutivo Ó Tá vendo aí? Ó É dessa maneira que eu vou fazer, né? Ó Agora Vocês vão bater Para dentro aqui, ó Ó É estânil, gente É essa sodinha que usa pra Soldar fio de Fios, né? De eletrônico e tudo mais, ó Agora Vocês vão colocar e pilar ele Ó Tá vendo aqui, ó? Ó Pilar, ó Ó Vai bater devagarzinho Vai bater devagar Ó Vai batendo Vai batendo Vamos dar uma olhadinha desse lado Ó Ó Ó Certo? Aí vocês vêm com uma lima Ó Vêm com ela por cima Ó Tá vendo aí, Pedrão? Tá vendo aí, Pedrão? Dessa forma Ó Não pode pôr muito, né? Pedrão Vocês viram aí que é uma camadinha só pra ela ficar superficial Ó Ó Ó O dono de Fabricante de De selo Vem eu fazer isso aqui Eles vão gostar muito não, né gente? Tá certo? E eu garanto que funciona Não pode pôr muito Quanto menos pôr é melhor Tem que cobrir toda a superfície Beleza? Tá certo? É assim É assim que eu preparo Beleza? Vamos voltar agora ao conceito da panela Se não Nós vamos ficar aqui E essa panela vocês não vão poder ver E funcionar, né? Obrigado Obrigado pelo like positivo que vocês já deram Muito obrigado Que Deus abençoe E faço porque Fui linda a prosperidade nos seus canais E vamos aí Pra ajudar o outro Para todo mundo prosperar Juntamente, né gente? Também não adianta você ter Os parceiros e as parceiras que te ajudam E o canal deles vão crescerem Eles vão ser sempre fraquinhos Então não é conveniente A gente ter parceiro fraco Então nós temos que ter parceiro forte Para isso Temos que ajudar um ao outro Certo, gente? Bom Agora Nós vamos aqui Para a panela Eu vou Vou pegar um primeiro Fiz aqui Que Não tem um Fiz aí Mas eu não vou tá procurando agora Né? O fundo deles Nós já acertamos Certo, gente? Deve uma acertadinha Vocês podem acertar até melhor do que eu Ou até eu mesmo Melhor que você Mas O importante É ela não ficar Balançando Não pode Se ela ficar daquele jeito Naquela barriga embaixo E ficar balançando Não pode Ela fica O mais Prenho possível Beleza? Aí você bate por dentro Bate por fora Até ela ficar Prenhendo o mais Que você puder fazer Certo? Porque na verdade Depois que se bate na panela Nunca mais Ela é a mesma Certo, gente? Você concorda comigo? Tudo que for fazer For bater aqui Bater ali Não importa Isso aí é fatal O que vem da fábrica Ela é um tipo Agora como você vai batendo Usando e tal E fazendo ela vai ficar diferente Não tem jeito Bom Então Nós vamos trocar Deixa eu ver aqui Vamos trocar Esse cabo Esse cabo aqui Tá certo? Vamos colocar Esse cabo É uma aula Bem invocada Bem comprida Certo, gente? Mas eu tô aqui pra isso Eu vou arrancar Esse topo aqui Pra colocar esse Tem que arrancar Todos os arrebites Com cuidado Vamos lá Eu já tenho pessoas aí Que me perguntam Procuram no meu canal Como é que tira os arrebites Não é? Como é que eu vou tirar Esse arrebite aí Que eu ainda não vi Como é que eu só arranco Esse arrebite Cortando Simplesmente cortando Eu posso usar um martelo Desse qualquer Pesadão Certo? Posso usar Ele Ó Eu vou ensinar O pulo do marcão Pra você ficar bem legal Com o marcão aqui Beleza? Ó Vocês podem usar Uma turquês A minha turquês Tem 55 anos Acho que é mais velho Do que Então vamos cortar Um pouquinho dele Pra facilitar Ó Ó Essa turquês Não é uma turquêsinha Reta Né? Mas ó Vocês podem usar O esmeril Esse é o caminho Mais certo Se passar o esmeril Aqui na cabeça Passar o esmeril Aqui na cabeça É o mais certo Que aí a peça sai Sem sofrer batida Certo? Deixa eu levantar Um pouquinho Porque tá meio baixo É que aqui Agora eu estou me vendo Ó Então vamos cortar aqui Ó Tem que cortar De pedacinho em pedacinho Tá vendo Pedrão? Não é tudo uma vez não Porque senão Fica muito duro Pra você cortar Ó Corta um pedacinho Vai afundando O arcado pra dentro Ó Ó Ou você pode usar O esmeril E pode usar também Uma lima Só que a lima Vai ter que tomar muito cuidado Pra não Pra não pegar na panela Se eu tivesse que cortar Ele tudo retinho Assim ó Seria mais fácil Pra eu me tirar Mas não Ele fica uma cabecinha Porque esse alicate de bico Ele é curto Beleza? Então nós temos que fazer o que? Deixa eu pôr aqui Que essa panela Tá muito limpa Então é muito cuidado Pra não esparrela Ó Olha aqui se eu estou Obrigadão Obrigadão Aí Vamos usar aqui Uma ferramenta Pode ser uma chave de fenda fina Pode ser um pulsão Pode ser Esse aqui é o Como que se diz? É o Para madeira, né? Esqueci até o nome agora, hein? Mas eu vou lembrar Pra cortar madeira Esse Pra cortar A brincava na madeira Ó Vamos cortando aqui Aqui na verdade Eu estou aqui filmando Estou com cuidado Com a câmera Que está aqui na minha frente Tá certo? Estou com cuidado Aí na Notebook Que está filmando Não é? Então se torna tudo Mais difícil Mas de qualquer forma Dê o seu like positivo Mas de nós Já vale bem a pena, né? Você vai sair E falar aí no seu Seu Instagram No seu notebook No grupo Principalmente no grupo, né gente? Tem gente que tem grupo demais Vamos ajudar Marcos Mestre Comenta aí Para que as pessoas Venham Aprender um pouquinho, né? Se você gostou Se você gostou Se o vizinho também vai gostar Não é verdade? Se você gostou A tua mãe vai gostar Se você vai gostar Se o irmão aí Que está precisando Aprender para poder arrumar a profissão Não é? Porque você arrumar Fazer Ganhar dinheiro É arrumar a profissão Né? Senão vai passar a vida aí Sem nada de experiência Fazer alguma coisa, né? Vamos lá Não é experiência Experiência Que é experiência De uma vida Certo? Aproveita Entra no comentário Certo? Conheça todo mundo Que está no comentário Que está com nós Certo? Se está com nós Ele é bem-vindo Na sua casa também Pode acreditar Pode acreditar Mesmo Eu quero ver O meu martelo Aqui que chega Ó Tchau Foi embora Foi até para o outro lado Tá vendo, gente? Muito fácil, né? Da mesma forma Vocês vão tirar o resto Do arrebite Que ele tem que sair Se lembra Que tem que entrar Esse cabo aqui, ó Tá certo? Ele vai ter que entrar aqui Se ele não ver Vamos na curação Deixa eu ver Se está bem legal Tá certo Então vamos da mesma forma Tem que bater bem leve Porque aqui vai amassar, né, gente? Ó Aqui, ó Seria bom dessa forma Eu vou mostrar para vocês Tá o tudo Do macão Vamos lá assistir O Marcos Mestre tem 14 canal no YouTube, gente É, não é fraco, não São 14 canais, certo? Conheça Marcos Mestre Onze Só Live Vai lá Marcos Mestre Onze Só Live Então eu vou falar um canal Para vocês Tá bom? Conheça lá Marcos Mestre Onze 4 Marcos Mestre 4 O Legado Beleza? Vai lá Eu sei que vocês não conhecem todos Que é muito canal Mas vai lá Conhecer alguns Mestre Neumar Marcos Mestre 10 Canal Meu Marcos Mestre Do meu filho Um meu mar Não é? Porque lá Vem de gente Consorcio Civil, né, gente? Certo? Ó Então vamos bater aqui, ó Eu gosto de trabalhar com o artelo mais pesado Que eu sou meio de obra Aí você só dá uma pancadinha E ele já corta, né? Vocês estão vendo aí, gente? Creio que tá, né? É porque a gente tá filmando Tá trabalhando De qualquer forma Essa panela tem que ficar Tem que ficar pronta Isso aqui não é só pra mostrar Isso aqui é pra ganhar O meu pão de cada dia Ó Já saiu os 3 arrebitos quase Isso aqui é só dar uma batidinha Que ele já vai sair, ó Já saiu, ó Tá vendo? Agora nós vamos fazer o quê? Vamos limpar, né, gente? É Porque tem lugares pra limpar aqui, ó Que não há jeito, ó Tá vendo aí? Minha câmera A minha câmera Ela desliga Automaticamente Ó Agora vocês vão enrolar aqui, ó Um pouquinho do Ó Tá vendo? Ó Beleza? Vamos bater Achatar um pouquinho Pra ele poder entrar lá na válvula Na válvula não Não vai vir lá, não Não vai vir lá, não Não vai vir no selo, né? Ó Tá vendo? É isso aqui Agora vocês vão cortar Muito fácil Vai longe essa live, gente Vai longe, mas vai ser muito Instrutivo Ó Tá vendo aí? Ó, é dessa maneira que eu vou fazer Ó Agora, vocês vão bater Para dentro aqui, ó Ó É estânil, gente É essa sodinha que usa pra Sodar fios de Fios, né? De eletrônico e tudo mais, ó Agora, vocês vão colocar E pilar ele, ó Tá vendo aqui, ó? Vou pilar, ó Vai bater devagarzinho Vai bater devagar Ó Vai batendo Vai batendo Vamos dar uma olhadinha desse lado Ó lá Ó Certo? Aí vocês vêm com a lima Ó Vêm com ela por cima Ó Tá vendo aí, Pedrão? Dessa forma, ó Não pode pôr muito, hein, Pedrão? Vocês viram aí que é uma camadinha só Para ela ficar superficial, ó O dono de fabricante de selo Vêm fazer isso aqui Ele não gostar muito não, né, gente? Tá certo? E eu garanto que funciona Não pode pôr muito Quanto menos pôr é melhor Tem que cobrir toda a superfície Beleza? Tá certo? É assim É assim que eu preparo, beleza? Vamos voltar agora ao conceito da panela Nós vamos ficar aqui E essa panela vocês não vão poder ver funcionar, né? Obrigado Obrigado pelo like positivo que vocês já deram Muito obrigado Que Deus abençoe E faço porque Reflui muita prosperidade nos seus canais E vamos aí Para ajudar o outro Para todo mundo prosperar Juntamente, né, gente? Também não adianta você ter Os parceiros e as parceiras que te ajudam E o canal deles vão crescerem Eles vão ser sempre fraquinhos Então não é conveniente A gente ter parceiro fraco Então nós temos que ter parceiro forte Para isso Temos que ajudar um ao outro Certo, gente? Bom Agora nós vamos aqui Para a panela Vamos pegar um primeiro que fiz aqui Que tem um limpo aí Mas eu não vou estar procurando agora O fundo dele nós já acertamos Certo, gente? Temos uma acertadinha Vocês podem acertar até melhor do que eu Ou até eu mesmo melhor que você Mas o importante É ela não ficar balançando Não pode Se ela ficar daquele jeito Aquela barriga embaixo E ficar balançando Não pode Ela fica o mais franho possível Beleza? Quando você bate por dentro Bate por fora Até ela ficar franhando O mais que você puder fazer Certo? Porque na verdade Depois que se bate na panela Nunca mais Ela é a mesma Certo, gente? Você concorda comigo? Tudo que for fazer For bater aqui Bater ali Não importa Isso aí é fatal O que vem da fábrica Ela é um tipo Agora como você vai batendo Usando e tal E fazendo Ela vai ficar diferente Não tem jeito Bom Então Nós vamos trocar Deixa eu ver aqui Vamos trocar Esse cabo aqui Tá certo? Vamos colocar Esse cabo É uma aula Bem invocada Bem comprida Certo, gente? Mas eu tô aqui pra isso Eu vou arrancar Esse toco aqui Pra colocar esse Tem que arrancar Todos os arrebites Com cuidado Vamos lá Eu já tenho pessoas aí Que me perguntam Procuram no meu canal Como é que tira os arrebites Não é? Como é que eu vou tirar Esse arrebite aí Que eu ainda não vi Como é que eu só arranco Esse arrebite Não é? Cortando Simplesmente cortando Eu posso usar um marcado Desse qualquer Pesadão Certo? Posso usar Ele Ó Eu vou ensinar O pulo do marcão Pra você ficar bem legal Com o marcão aqui Beleza? Ó Vocês podem usar Uma turquês A minha turquês Tem 55 anos Acho que é mais velho Do que Então vamos cortar Um pouquinho dele Pra facilitar Ó Essa turquês Não é uma turquêsinha reta Né? Mas ó Vocês podem usar O esmeril Esse é o caminho Mais certo Se passar o esmeril Aqui na cabeça Passar o esmeril Aqui na cabeça É o mais certo Que aí a peça sai Sem sofrer batida Certo? Deixa eu levantar Uma vez não Porque senão Fica muito duro Pra você cortar Ó Corta um pedacinho Vai afundando o alicate Pra dentro Ó Ó Ou você pode usar O esmeril E pode usar também Uma lima Só que a lima Vai ter que tomar muito cuidado Pra não pegar na panela Pra não pegar na panela Né? Ó Se eu tivesse que cortar ele tudo retinho Assim ó Seria mais fácil pra me tirar Mas não Ele ficou uma cabecinha Porque esse alicate de bico Ele é curto Beleza? Então nós temos que fazer o que? Deixa eu pôr aqui Vamos usar aqui Uma ferramenta Pode ser uma chave de fenda fina Pode ser um pulsão Pode ser Esse aqui é o Como que se diz? É o Pra madeira, né? Esqueci até o nome agora Mas eu vou lembrar Pra cortar madeira Esse pra cortar A brincava na madeira Ó Vamos cortando aqui Aqui na verdade Eu estou aqui filmando Estou com cuidado Com a câmera Que está aqui na minha frente Tá certo? Estou com cuidado Aí na No notebook Que está filmando Não é? Então se torna tudo Mais difícil Mas de qualquer forma Dê o seu like positivo É muito mais Já vale bem a pena Né? Vou sair E falar aí no seu No seu Instagram No seu notebook No grupo Principalmente no grupo Né gente? Tem gente que tem grupo Demais Vamos ajudar Marcos Mestre Comenta aí Para que as pessoas Venham Aprender um pouquinho Né? Entendeu? Se você gostou Se você gostou Se o vizinho Também vai gostar Não é verdade? Se você gostou A tua mãe vai gostar O seu irmão vai gostar O seu irmão Que está precisando Aprender Para poder arrumar A profissão Não é? Porque Se é arrumar Para fazer Ganhar dinheiro É arrumar a profissão Né? Senão vai passar a vida Aí sem nada De experiência Alguma coisa Né? Não é? Vai fazer alguma coisa Não é experiência Experiência Que é experiência De uma vida Certo? Aproveita Entra no comentário Certo? Conheça Todo mundo Que está no comentário Que está conosco Certo? Se está conosco Ele é bem vindo Na sua casa Também Pode acreditar Pode acreditar Mesmo Eu quero ver Onde é que está Uma martela Aqui que a gente Vem Ó Tchau Foi embora Foi até para o outro lado Tá vendo gente? Muito fácil Né? Da mesma forma Vocês vão tirar O resto do arrebite Que ele tem que sair Se lembra Que tem que Entrar nesse cabo Aqui Tá certo? Ele vai ter que entrar Aqui Se ele não ver Vamos na curação Deixa eu ver Esse cabo É legal Certinho Então vamos da mesma forma Tem que bater bem leve Porque aqui vai amassar Né gente? Ó Aqui ó Seria bom dessa forma Eu vou mostrar para vocês Ó O pulo do macão Vamos lá assistir Marcos Mestre tem 14 canais No Youtube Gente É Não é fraco não 14 canais Certo? Conheça Marcos Mestre 11 Só live Vai lá Marcos Mestre 11 Só live Então no dia Eu vou falar um canal Para vocês Tá bom? Conheça lá Marcos Mestre 11 4 Marcos Mestre 4 O legado Beleza? Vai lá Eu sei que Você já conhece todos Que é muito canal Mas vai lá Conhecer alguns Mestre Neumar Marcos Mestre 10 Canal Meu Mar Mestre Do meu filho Um meu mar Não é? Porque lá Vem de gente Consorção civil Né gente? Certo? Ó Então vamos bater aqui Ó Eu gosto de trabalhar Com um artelo mais pesado Que eu sou meio de obra Aí você só dá uma pancadinha Ele já corta Né? Vocês estão vendo aí gente? Creio que tá, né? É porque a gente tá filmando Tá trabalhando De qualquer forma Essa panela tem que ficar Tem que ficar pronta Isso aqui não é só pra mostrar Isso aqui é pra ganhar O meu pão de cada dia Ó Já saiu os 3 arrebite quase Isso aqui é só dar uma batidinha Que ele já vai sair Ó Já saiu Tá vendo? Agora nós vamos fazer o que? Vamos limpar Né gente? É Porque tem lugares pra limpar aqui Ó Que não há jeito Tá vendo aí? Como eu disse né gente? Desligou né? Eu nem vi que desligou Porque Aí desliga instantâneo Minha câmera aí Mas aí estamos na Na segunda parte né? Da tampa Vamos lá Agora nós vamos desentupir Ó Já Está alinhada Certo? Totalmente alinhada Quero mostrar pra vocês Estou arrumando a tampa Primeiro Pra quem não viu a filmagem Vai ver lá A primeira filmagem Certo? Ó como está isso aqui Ó Todo estourado Ó Eu vou arrumar isso agora Pra vocês Ó Tudo Ó Ó Ó Ó Ó Toda estourada Certo? A tampa Tá toda estourada E olha o vídeo anterior É que vocês vão ver Conforme estava a tampa Agora ela já está boa Eu já limpei a válvula Que é muito importante Já limpei Tá bem limpinha Não pode estar entupido Com feijão Com nada E tô limpando Ó O pino Ó Tá vendo? Totalmente entupido Gente Não pode ficar entupido Ó Um arame Vocês vão conseguindo Desentupir Certo? Aí tem uns furinhos também do lado Aqui também tem que desentupir Senão não roda o pino Certo gente? Senão o pino não roda Ele fica parado Quando o pino fica parado A panela tá com problema Vocês tem que ver o que tá acontecendo Tá sujo Esse é o pulo do marcão Hein gente? É a dica Dica do momento Ele não roda o pino Porque já tá dando problema a panela Ó Você tem que limpar Isso é muito importante Porque as pessoas lavam, lavam, lavam Esquecem do mais importante Que é onde que circula ele Em Em Ele circula o ar aqui dentro É Em rotativa, né? Porque são furos, ó Certo? E lá no pino também No peso, né? Bom A tampa está pronta Certo gente? Agora vamos consertar a panela Certo gente? Vamos consertar a panela Primeira coisa Vamos arrumar o fundo Beleza? O mais importante agora É você É Se inscrever no nosso canal E dar o like positivo Certo gente? Dar o like positivo Vamos acertar o fundo Dessa maneira Vou segurar ele no alto aqui E vou bater aqui, ó Certo? Acabou o problema Já não está balançando mais Agora vamos consertar a borda Beleza? Essa é mais difícil Porque essa aí vai ter que dar pancada mesmo Porque está bem ruim, hein? Ó Eu vou até Acertar mais ou menos por aqui E a coisa está feia Aqui tem que manjar gente Aqui não é brincadeira não Aqui são anos e anos de experiência Certo? Eu não acho que tão rápido Que vocês vão conseguir não Mas É o que eu faço é assim Aqui tem café no bule, né gente? Então dê o seu sim Se inscreva no nosso canal E esteja com nós Se acabar aí não esquenta A câmera ela desliga sozinha Aí eu ponho outro vídeo Olha eu no outro vídeo aí, certo? Ontem eu arrumei a panela Não deu pra filmar Na hora que estava pronta Mas A cliente chegou cedo aí E levou a panela embora Não deu nem tempo de filmar ela Que estava pronta Mas Vou fazer isso aqui Pra constatar pra você aqui Que realmente é isso mesmo Sempre devagar, né gente? Porque se afundar demais Depois tem que fazer assim Ó Certo? Então não pode afundar muito Então não pode afundar muito Pronto Aí eu já abaixei bastante Vocês viram que já mudou A cara da panela Certo, gente? Então agora nós vamos usar a peça aqui Pra poder alinhar Ó Aí Por que vocês tem que arrumar o fundo primeiro? Porque o fundo vai mandar Certo, gente? Ele vai ficar bem apoiado Pra você fazer o trabalho Dá trabalho? Dá trabalho Lógico que dá trabalho Porque não é fácil Você vai desamassar Amassar tudo a panela E pra arrumar de novo, né? É tudo dobrado E trabalha Ó lá Ó lá como tá, gente Ó o buraco aqui, ó É, você tem sua panela aí na sua casa aí amassada Que não funciona, né, gente? Puta, ó Que legal, hein? Ainda bem que você chegou Pô, legal E aí, amissamor Gosto de ti, cara Beleza, amigo? É nóis na fila O Quinha O Quinha teve com nóis no canal aí, né? O Ozeias tá com nóis Pulo do gato Tá com nóis sempre Tá todos os amigão aí da YouTube aí Da consulta civil Tudo não, né? Vamos lá Pronto, gente Isso aí é uma base Né? Aqui é bom passar a lixa, né? Sempre Cadê a lixa? Lixa Comigo a lixa Cadê a lixa Comigo a lixa 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 Então pega as suas panelas aí, né, gente? A panela não vai morder vocês Não vai dar choque Não vai matar Pega essa panela velha aí, certo? Ruma um pedaço de ferro aí Que eu tô mostrando pra vocês aí Faz suas gambiá Só pra funcionar Dá uma alegria pra sua patroa lá, né? Ó, também pra você, soteirão aí Que tá com as suas panelas estragadas Aí o cara soteirão também, né? É, também precisa Concentrar suas panelas Então você mesmo conserte Não precisa levar mais na feira, não Só vem Marcos Mestre aí Tudo quanto é panela Aí você vai aprender Você vai aprender Vai em todas as panelas Que você vê no meu canal Tem 700 vídeos Digo, 700 vídeos Certo? E para dar o like positivo Ajuda nós Que estamos com mil likes positivos Para três negativos Quer dizer, tá top de linha o canal Todo mundo tá gostando Certo? Vai lá aprender Olha só que beleza Que já está a panela Tá vendo, gente? Aqui ela tá aberta Tá fechado aqui Tá fechado aqui, ó Certo? Ela tem ainda um Talvez que mexer Vamos ver Vamos dar uma Esse cabinho Esse coisinho dele Não é nem daqui, ó Tá tudo torto, ó Tá vendo? Nem encaixar Não encaixa direito Vamos ver aqui O que a gente faz Tá toito aqui, ó Vamos desentortar aqui Para ver se ajeita isso aqui Beleza? Estamos aqui na Deputado Cantilho Sampaio 6253 Vai lá no pulo do Marcão Vai lá no pulo do Marcão Eu tenho lá As máquinas quebrando tudo lá Vai lá no pulo do Marcão Encomenda seu martelete Vai lá Tem o zap da minha filha Maria Tem o zap do meu filho Do mestre Neumar Vai lá no pulo do Marcão agora Lá no começo da página Vocês vão ver os martelete Da hora Se vocês gostam de martelete Precisa de martelete Vai lá Encomenda do meu filho E da minha filha lá Tá bom? Olha no pulo do Marcão Tem lá Para mostrar para vocês Lá funcionando legal Ó Então aqui nós vamos Ver se ele encaixa agora Agora encaixa Tá vendo? Não encaixava Porque estava torto Beleza Já está pegando Pequena pressão Tá? Ó Ele vaza por aqui Dá para sentir, né? O ar no rosto Então nós vamos Dar uma arrumada Por aqui, certo? Mesmo porque Dá para ver que está torto, né? Dá para notar Que está torto, certo? Então vamos Vamos lá Terminar essa panelinha Aqui facinha, facinha Vocês viram que estava Tudo demolido, né? Olha lá Então nós vamos Por aqui, ó E vamos matar aqui Tá vendo, gente? Ó o buraco aqui embaixo Beleza? Agora vai matando Vai matando